Olá a todos, estamos aqui em mais um bate-papo aqui no canal do blog Estrangulamento Ezequiel, né? Como eu tava conversando aqui com os meus diletos amigos, era um canal que eu não usava muito, eu usava muito o blog, o Instagram e hoje tô tendo a honra de tá com duas pessoas maravilhosas aqui, o presidente do sindicato dos bancários e vereador em Salvador, Augusto Vasconcelos e meu amigo Clóvis Botelho, a qual temos dois projetos juntos, né? O projeto do blog e o projeto da Liga de Jiu-Jitsu do Recôncavo. Então eu gostaria que, por favor, pra quem não conhece, Augusto Vasconcelos se apresentasse e depois o mestre Clóvis Botelho. Mestre Márcio, mestre Clóvis, muito obrigado pelo convite, fico feliz em mais uma vez a gente poder participar desse bate-papo, discutindo sobre um assunto que nós todos aqui somos apaixonados e nos dedicamos a ele, que é a pauta do esporte. Tem muita coisa pra gente conversar, eu tenho uma ligação com o esporte desde a minha infância, no Cabula 6, onde eu tive a oportunidade de praticar o judô, passei pela capoeira, mas tive aí uma atuação mais intensa no futebol. Depois, já como profissional, como advogado, tive a oportunidade de atuar na gestão do esporte, ajudei a escrever o atual Código Brasileiro de Justiça da Esportiva, participei da construção do Plano Decenal do Esporte Lazer, fui consultor jurídico da Copa do Mundo da FIFA e da Copa das Confederações e ajudei a trazer projetos importantes aqui pro nosso estado, como é o caso do PELC, Programa de Esporte Lazer nas Comunidades. Tive uma atuação também como diretor jurídico do Esporte Clube Vitória, onde nós atuamos em várias modalidades olímpicas, não só no futebol, são 14 modalidades que nós acompanhamos. Destacarei aqui o basquete, quando nós conquistamos a melhor colocação do basquete nordestino na história da NBB, do Campeonato Brasileiro de basquete, quando o Vitória conquistou o terceiro lugar, foi até a semifinal, chegou a disputar o torneio sul-americano de basquete, então foi um momento muito importante, acompanhei o remo, as artes marciais, que o Vitória tem uma presença muito grande. Hoje eu estou o presidente do Sindicato dos Bancários da Bahia e no Sindicato dos Bancários nós temos um departamento de esportes, que temos um ginásio e sempre nós acolhemos aí o jiu-jitsu, um rápido que dou, estava conversando aqui em off com o mestre Clóvis Botelho, como nos conhecemos, temos uma caminhada muito intensa com vários projetos sociais de esporte em Salvador e no interior do estado. Hoje eu estou vereador da cidade e uma das pautas mais importantes do nosso mandato é a defesa de políticas públicas para o esporte, não só para o esporte de alto rendimento, mas para o esporte de participação, para o para-desporto, que a gente vai conversar sobre isso também, o mestre Márcio tem uma atuação muito forte no para-jiu-jitsu e é muito importante a gente tratar um pouquinho sobre isso, e também o esporte educacional. Então as três dimensões do esporte a gente tem buscado atuar, fortalecendo as iniciativas do esporte de alto rendimento, mas também focando no esporte de participação, no lazer e também no esporte educacional. Claro que a pandemia traz muitas dificuldades para a gente poder realizar eventos presenciais, mas a gente tem buscado, através de iniciativas criativas, manter essa chama acesa do esporte, a gente vai tratar um pouquinho sobre isso. Já falei muito, deixar o mestre Clóvis aí, só para reforçar, eu sou professor universitário, sou bancário da Caixa Econômica Federal, sou advogado há 17 anos e sou um apaixonado pelo esporte, um militante dessa causa, contem conosco aí nessa batalha. Olá, muito bom dia Márcio, muito bom dia vereador Augusto Vasconcelos, para quem não me conhece, meu nome é Clóvis Botelho, sou grão-mestre em Rápido 12, sou faixa preta de jiu-jitsu, sou aluno do mestre Aridantas. Bom, a minha iniciativa aqui na cidade aconteceu, eu cheguei aqui no dia 1º de julho de 2013, eu sou policial militar hoje na reserva e, em consequência disso, eu vim parar aqui em Santo Antônio. A primeira academia a qual eu tive participação aqui com as artes marciais foi a Academia Modelo, em consequência, fui buscando outras academias e, no que se diz respeito ao jiu-jitsu, no ano de 2016, eu fui convidado por alguns educadores físicos, que me pediam para supervisionar as suas aulas, e deu no que deu e, até hoje, estamos aqui com a equipe Red Scorpion, aqui no Reconcavo. Pois bem, Augusto, você falou de várias pautas em sua fala, você citou várias pautas importantes que vamos decorrer e vamos começar com o Ginásio dos Bancários, que foi o que nos apresentou, apresentou a mim e apresentou ao Mestre Botelho também, a sua pessoa, que é um palco de constantes lutas, de forma literal, de lutas esportivas e lutas também por demandas sociais. Eu gostaria que você falasse como a sua gestão diante do Sindicato dos Bancários abriu a porta do ginásio para essas demandas esportivas. Márcio, você sabe que Salvador é uma cidade muito carente de equipamentos esportivos, assim como boa parte das cidades do estado da Bahia. Se na capital já é difícil, imagine no interior. E Salvador tem pouquíssimos ginásios, né? Ginásios, assim, de grandes proporções, que abrigam competições maiores, são muito raros. Temos o Ginásio de Cajazeiras, que é um ginásio do estado da Bahia, da Sudesb, mas que tem uma concorrência muito grande de pautas, de agendas. E os demais ginásios que existem ou são privados, pertencem a escolas, a universidades, ou são equipamentos de corporações, como o SESC, né? E são muito difíceis de você ter acesso. Então, no Sindicato dos Bancários, a nossa gestão buscou fazer do ginásio dos bancários um espaço da comunidade. Claro que nós temos os nossos associados, né? Os bancários que são filiados ao sindicato, que tem uma importância muito grande, inclusive, para manter o ginásio de pé, porque contribui imensalmente para que aquele equipamento, ele possa continuar tendo reparos. Agora mesmo, nós fizemos investimentos que custam muito caro para consertar o telhado, fazer pintura, reformar arquibancada, repara os elétricos, hidráulicos. Então, não é fácil manter um ginásio. Você sabe que o custo é altíssimo. A gente precisa acolher também os nossos associados, principalmente. Mas a gente tomou uma decisão ousada de fazer do ginásio um equipamento da cidade. E, graças a Deus, tem dado certo. Acolhemos aí, não só as artes marciais, mas diversas modalidades. E o ginásio, ele é multiuso. Ele acolhe o esporte, mas ele acolhe também as lutas sociais. É lá no ginásio que acontecem as principais assembleias de categorias, manifestações, eventos artísticos e culturais. Então, é um espaço de cidadania. Eu tenho muita honra de estar à frente do Sindicato dos Bancários, presidir o sindicato e poder abrir as portas do ginásio ao lado do nosso diretor de esportes, que é o nosso querido Dori, que tem uma caminhada muito forte aí no nosso departamento de esportes. O Sindicato dos Bancários, ele tem... Ele se notabilizou não só pelo ginásio, mas a gente realiza várias competições fora do ginásio também. Eu diria que a maior competição é a nossa corrida. A corrida dos bancários aí, que já tem mais de 21 anos de existência. É uma das principais corridas de rua em Salvador. Vem gente do interior para competir e tem se intensificado cada vez mais, se modernizado, se profissionalizado. Hoje é uma corrida que não deve a nenhuma outra corrida organizada pela Federação Baira de Atletismo ou por qualquer empresa. Eu diria que a gente tem feito um esforço para fazer competições de excelência. A competição de excelência não é só para pessoas de alto nível. Tem pessoas de alto nível que competem, mas ela tem um viés de inclusão. Então, a gente tem vários para-atletas que participam. Temos também vários competidores, bancários, amigos de bancários, familiares, pessoas que fazem corrida de rua na cidade, de modo que a gente consegue agregar 1.500 pessoas por corrida competindo. Então, é um número muito grande, muita gente participa e fico muito feliz. Porque tudo isso custa, né? É investimento, é tempo, é dedicação. Mas a gente aposta no esporte. Então, a gente dedica boa parte do nosso tempo para fortalecer o esporte. Eu fico muito orgulhoso de fazer parte desse time. Mestre Botelho, gostaria de falar algo? Bom, com o esporte aqui na cidade, nós fizemos alguns eventos. Não precisa dizer respeito ao jiu-jitsu. Comecei em 2017, eu fiz o primeiro Open Red Scorpion de jiu-jitsu do Reconca. Em 2018, fiz o segundo. Em 2019, né? Eu fiz o terceiro. Mas não fiz sozinho. Ninguém faz nada sozinho. Eu tenho uma equipe que me ajuda constantemente aqui nos eventos, que eu posso, caso me permita, mencionar o nome das pessoas, como o nosso vice-presidente Mauro Freitas, como o Austin Ramos, Carlos Alberto e muitos outros que, porventura, não aparecem tanto. No caso, eu apareço na frente, mas eu tenho o apoio deles, né? Para que tudo isso possa vir a acontecer. A minha ideia de fazer eventos aqui na cidade foi quando eu fui. Eu oriundo de Salvador, eu fui levar alguns atletas meus em algum evento, a qual eu não vou nem mencionar o nome do professor, e ele disse que era muito longe para vir para cá. Bom, mas será que não é muito longe nós sairmos daqui para ir para lá? Foi isso que me despertou para fazer a competição aqui na cidade e propiciar aos atletas locais, né? Essa interação que hoje a gente está vivendo. Todo ano fazemos evento. No ano passado, em plena pandemia, fizemos o evento de lutas casadas, né? Com denominação Os Campeões do Reconca. E esse ano, tudo indica que faremos um evento melhor, mas menor, mas não vamos deixar de fazer. Eventos de luta casada também. E fazer com qualidade. Augusto, quando a gente propõe um bate-papo, a gente cria tipo um cronograma. Mas durante o bate-papo, esse cronograma às vezes se perde, porque eu quero aproveitar essa fala do mestre Clóvis. Mas, ao menos, o seguinte, não é a primeira vez que isso acontece. A gente entende que a Bahia é muito grande. A Bahia tem uma proporção bem grande. Mas, assim como aconteceu em Santo Antônio de Jesus, já aconteceram em vários outros interiores, é normal o que é aceitável e o que é até legal o lance de você viajar para competir. Mas a gente percebe que os interiores, ele fica um pouco refém da capital. E aqui na capital, nós temos diversas competições, mas, por exemplo, você falou da corrida. A gente tem uma infraestrutura hoteleira incrível, talvez a melhor do Nordeste, infraestrutura de cidades, mas não abrigamos uma corrida internacional, ou não abrigamos uma corrida do calendário nacional de corridas. Então, eu gostaria que você falasse um pouco sobre essas demandas. Primeiro, dentro de Salvador, que é a sua área de atuação, mas também com a sua visão macro sobre os interiores. Muito bem, Márcio. Eu penso que, inclusive, nós fizemos uma reunião semana passada entre o superintendente da Sudesb e o secretário de esporte de Salvador. Acho que eu consegui algo, não sei se é inédito, mas na história recente, muito difícil, né? Porque o governo do estado é ligado a um campo político, a prefeitura é ligada a outro. E a gente conseguiu fazer uma reunião juntando os dois. Foi muito bom, muito bom mesmo. Quero agradecer até ao Vicente Neto, que é o superintendente da Sudesb, e ao Kiki Bispo, que é o secretário de esporte de Salvador, por ter acolhido o nosso convite. E a reunião foi muito produtiva. Vêm novidades por aí. Eu não posso antecipar muito, só posso antecipar uma coisa, que é o Congresso Brasileiro Olímpico. Esse congresso é muito concorrido, muita gente disputa para trazer. Já estava tudo certo para acontecer agora, no meio do ano. Vai ser adiado, foi adiado para outubro. A gente espera que a pandemia tenha dado uma arrefecida. Mas vem gente do mundo inteiro para participar desse congresso. É um congresso de diálogo, de elaboração de políticas públicas, e tem um planejamento de grandes eventos. Tem grandes eventos engatilhados. Nós sabemos que o esporte movimenta no mundo mais de 756 bilhões de dólares, conforme a Fundação Getúlio Vargas. No Brasil, o esporte movimentava, antes da pandemia, 67 bilhões de reais ao ano. É evidente que essas cifras significam emprego em várias áreas, como você citou, na hotelaria, na confecção de materiais, no pagamento de árbitros, na organização dos espaços, a locação de espaços, a mão de obra que é contratada para organizar os ringues, os palcos, os locais das competições, as quadras, que vai desde quem trabalha na limpeza, passando por quem está no manuseio lá dos equipamentos eletrônicos, da arbitragem. Então, enfim, nós temos aí um espaço para crescimento econômico, porque o esporte também, além dos aspectos de saúde, de integração, de questão de você envolver a população em eventos que garantam mesmo essa coisa positiva que o esporte traz, do ponto de vista psíquico e físico, mas ele também traz emprego, ele gera renda, ele ajuda a dinamizar a economia das cidades, e eu fico muito feliz por essa sua pergunta, porque dá espaço para a gente poder dialogar o esporte no interior do estado. Aqui em Salvador já é difícil, no interior ainda mais. E a gente vive exatamente do esforço abnegado de pessoas como o mestre Clóvis Botelho, que aí em Santo Antônio de Jesus desenvolve um belo trabalho. Tem outras pessoas também que tem um belo trabalho aí no Recôncavo, no interior do estado. Eu caminhei esse estado todo da Bahia e conheci muita gente boa que faz esporte, mas é muita, realmente, abnegação. Pouquíssimo incentivo. A gente tem hoje legislações que ajudam no incentivo ao esporte, como é o caso do Faz Atleta, dos programas de incentivo, onde você deduz questões tributárias para poder financiar uma competição, financiar uma federação, uma associação, ou até mesmo um atleta, ou um técnico, mas ainda existe uma falta de conhecimento muito grande das empresas que muitas vezes desconhecem, que podem, inclusive, financiar o esporte, abater o seu tributo, expor a sua marca, ter um ganho de marca e não pagar aquele tributo e converter aquilo em investimento no esporte. Então, eu acho que falta essa aproximação entre as empresas e entre os atletas, entre as competições, para a gente poder fortalecer. Porque legislações nós temos. Eu acho, inclusive, Márcio, que aqui cabe uma ressalva no seu programa, o esporte no Brasil retrocedeu muito nesses últimos anos. Nós extinguimos o Ministério do Esporte. Nós não, né? Porque eu não participei disso. Mas o governo brasileiro, o governo federal, extinguiu o Ministério do Esporte. O Ministério do Esporte, hoje, é uma gaveta dentro de outro ministério. É uma secretaria. Com baixíssimo orçamento, talvez o menor orçamento da República, está no esporte. Um país que, hoje, não pensa uma política pública do esporte. E eu fico muito triste, porque eu ajudei a escrever o plano decenal do esporte lazer. O Brasil elaborou, pessoal, uma política pública do esporte para 10 anos, entre 2010 a 2020. Uma boa parte desse projeto saiu do papel, outra parte não saiu do papel. Mas foi fundamental termos um horizonte. e a construção desse plano decenal foi fruto das conferências do esporte, onde ouvimos as pessoas, ouvimos a sociedade, todos aqueles que estavam ouvindo do esporte puderam dar a sua opinião de modo presencial e virtual. Eu lembro, eu fui contratado como consultor, Márcio, para ser o consultor da sistematização do plano decenal. Eu me vi doido, porque eu recebi proposta do Brasil inteiro. Pessoas do Acre, do Rio Grande do Sul, dando a sua contribuição para o texto final do plano. Foi uma dificuldade muito grande sistematizar, porque tinha muita proposta que realmente era inconstitucional. Tinha proposta que tinha boa vontade, mas não tinha qualidade técnica. E tinha outras propostas maravilhosas do ponto de vista técnico, mas que esbarravam no orçamento. E a gente foi tentando fazer um compilado e elaboramos um projeto. Eu não sei se o país, eu acho que o Brasil nunca teve isso. Foi o primeiro plano de 10 anos, a década do esporte no Brasil. Acabou a década do esporte, porque foi a década onde nós sediamos as grandes competições esportivas, a Copa do Mundo, Olimpíadas, Copa das Confederações, Jogos Mundiais Militares, uma das maiores competições do mundo. Sediamos competições internacionais de várias modalidades nesse período, para sair aqui do trivial do futebol, para falar de outras modalidades que tiveram sede no Brasil, Campeonato Mundial de Vôlei, de Basquete, enfim, o Brasil sediou muita coisa em 10 anos e também teve a oportunidade de fortalecer o seu Ministério do Esporte. Aqui eu quero fazer um registro histórico, o papel que teve um baiano que foi ministro do esporte, morador aqui do Lobato, na suburbana, que virou ministro do esporte, o companheiro Orlando Silva. hoje ele é deputado federal por São Paulo e foi presidente da UNI, foi quando eu conheci, lá no final dos anos 90, início dos anos 2000, e o Orlando, ele teve um papel fundamental para o Brasil ter se desenvolvido nessa área do esporte em nível de políticas públicas. Mas, infelizmente, tudo isso veio por água abaixo e a gente fica muito preocupado porque o futuro do esporte no Brasil está muito preocupante e nós não podemos permitir que isso aconteça. Temos que retomar o Ministério do Esporte, retomar uma política pública permanente para o esporte brasileiro. O esporte, pessoal, não é algo que deve ser escanteado ou ser considerado como supérfluo, não, o esporte é essencial porque, além dos aspectos físicos e emocionais, o esporte gera renda, produz riqueza e possibilita desenvolvimento e nós não podemos aceitar e virar as costas para isso. No ano passado, Márcio, você acompanhou a nossa luta para a aprovação do projeto de lei emergencial do esporte. Infelizmente, esbarramos em grandes dificuldades políticas e aqui eu quero conversar com os amantes e os praticantes do esporte porque, eu sei, muita gente do esporte não gosta de discutir política, acha que não tem nada a ver com isso, não tenho nada a ver, não quero me envolver, quando, na verdade, tudo é decidido pela política. Então, ou a gente se organiza e elege também parlamentares comprometidos com essas causas, vão ficar sendo escanteados, sendo tratados como a última coisa do orçamento da União, porque quando a gente fala de prioridade, a gente tem que olhar para o orçamento, o orçamento público, o orçamento da prefeitura, o orçamento do Estado e o orçamento da União, porque tudo que a gente quer desenvolver acaba, muitas vezes, esbarrando na falta de dinheiro, a falta de um planejamento. Então, se a gente quer disputar o orçamento público para priorizar o esporte como instrumento de transformação social, nós temos que também ter parlamentares comprometidos, porque é no parlamento que se vota o orçamento e é necessário aí nas câmaras de vereadores das cidades onde vocês moram, na Assembleia Legislativa do Estado e também no Congresso Nacional termos parlamentares comprometidos com essa causa. Eu tenho esse compromisso, sei que são poucos vereadores parlamentares que têm esse compromisso, mas apesar de poucos, a gente consegue fazer uma movimentação importante para fortalecer o esporte, fortalecer as políticas públicas dessa área que é tão fundamental para o nosso país. Gostaria de deixar aqui um feedback, um abraço às pessoas que estão comentando aqui, Marcos Cardoso, Pedro Henrique, doutor Mauro Freitas, doutor Mauro Freitas é ortopedista, praticante de jiu-jitsu também, uma referência em ortopedia. Gostaria de ler o comentário aqui de Silma Fortes, O Recôncavo Baiano é padrão em referência no esporte. É verdade, Silma. Precisamos só de mais incentivos. Augusto, mestre, a liga já dentro de Santo Antônio Jesus, eu estou pontuando o Santo Antônio Jesus, mas usando ele como referência ao Recôncavo, porque essa liga foi criada no intuito de unir professores do Recôncavo. E eu sei, Augusto, que você é um cara de Salvador, mas também é da Bahia, então te peço essa abertura para estar falando sobre o Recôncavo. Então já é o décimo evento que é feito sob a tutela da liga, dentre cursos de arbitragem, cursos de primeiros socorros, seminários técnicos e campeonatos. O mestre pode falar sobre isso, que nunca antes na história do Recôncavo houve tantos eventos. e também vamos ser justos. Foi a primeira vez que chegamos até a Secretaria de Esportes lá. Tivemos uma conversa, um papo e estamos acordados em que haverá um apoio. Mas por enquanto é um acordo de cavalheiros, um acordo de homens, nada fechado. Eu cheguei até você e lhe pedi esse apoio junto à Sudesve para um campeonato em Nazaré das Farinhas. E eu tenho certeza que com o seu apoio e com a abrangência da Sudesve conseguiremos algo. E eu gostaria que você falasse um pouco também, Augusto, sobre o Faz Atleta. Sobre o Faz Atleta e também eu esqueci o projeto de lei, mas você vai me lembrar, que incentivava os atletas durante a pandemia. Eu lembro que ele acabou sendo votado duas vezes e com que pé ficou. Gostaria que você falasse sobre isso, por favor. Excelente, Mestre Márcio. Eu queria até registrar que essa competição em Nazaré, na reunião que eu tive com o superintendente da Sudesve, a gente apresentou o projeto, ele foi muito solícito, viu? O Vicente Neto, que é o superintendente, disse que olhou com muito carinho, já encaminhou, acho que Alain já deve ter conversado contigo sobre isso, estou achando que pode vir coisa boa, é claro que vai vir apoio para tudo, mas com certeza algum tipo de apoio por parte do governo do Estado para poder realizar essa atividade, essa competição tão importante para o Reconca. Conte conosco nessa batalha. Sobre o projeto de lei de emergência ao esporte, nós fizemos uma grande mobilização no ano passado, olha como foi difícil, um esforço gigantesco, a gente sabe que tem muita gente que vive do esporte, vocês que são das artes marciais, quantos mestres ficaram passando fome porque tinham como único sustento as aulas, com a suspensão das aulas presenciais ali, sobretudo no início da pandemia, março, abril, maio, junho, julho, agosto, aquele período mais difícil de adaptação a aulas virtuais e aquela dificuldade, muita gente perdeu o seu sustento. Então a gente construiu um projeto de lei, começou a tramitar no Congresso Nacional esse projeto, conseguimos aprovar na Câmara dos Deputados, o projeto previa, além de investimentos em atividades virtuais e desenvolvimento de algumas iniciativas voltadas para o esporte, ele previa também o pagamento de um auxílio emergencial para treinadores, árbitros, profissionais do esporte, claro, estamos falando aqui de profissionais de baixa renda, não estamos falando daqueles que, não estamos falando do atleta do futebol, não estamos falando de atletas de alto nível do vôlei, não, estamos falando de atletas que não têm outro meio de sobrevivência, que tiveram as competições interrompidas e não tinham como manter o seu sustento. Então para esses profissionais, que são a maioria, a maioria dos desportistas no Brasil estão assim, com muita dificuldade financeira, a gente propôs um projeto que pagava um auxílio emergencial para estes atletas e estes treinadores, toda a equipe de apoio. E digo mais, não era só para os atletas e treinadores, era também para quem trabalha no esporte. Então aqui o mestre Sérgio, do boxe, aqui falando comigo, aí no YouTube, quem, por exemplo, arma o ringue, esse armador de ringue, que ficou sem armar ringue, porque não teve mais competição. Então, ele ficou passando fome, então é necessário socorrer também essa equipe de apoio. Então o projeto previa isso. A gente aprovou da Câmara com muita dificuldade, foi para o Senado e no Senado a maioria da base governista criou dificuldades para aprovar o projeto. Então ele ficou travado, daí a importância também da gente entender que nós precisamos nos organizar politicamente, porque é lá que se decide. Se tem pouco parlamentar ligado às pautas do esporte, vai dificultando também. Isso vale para o município, isso vale para o Estado, isso vale para o governo federal. Então é necessário termos mais pessoas comprometidas com a pauta do esporte, ocupando espaços de decisão política, porque infelizmente faltou sensibilidade dos parlamentares e do governo federal, que não viabilizou a aprovação do projeto e não fez ele sair do papel. Então fica aqui o nosso, a gente lamenta, fizemos todo o esforço, uma grande campanha nacional e a gente tentou aprovar esse projeto, mas infelizmente ele esbarrou aí na burocracia e na falta de vontade política por parte, de boa parte dos parlamentares. Então, contem conosco nessa batalha, mas não tem sido nada fácil. O Faz Atleta, que você fez a outra pergunta, é um projeto extremamente avançado, ele viabiliza que as empresas deduzam seus tributos e aqui no estado da Bahia, especialmente de ICMS, em troca de patrocinar eventos ou atletas ou treinadores ou associações esportivas. É muito bom para as empresas, porque divulgam as suas marcas, associar uma marca a um evento esportivo, ele dá um ganho de credibilidade para essas empresas, além de se associar com pautas positivas, mas, infelizmente, boa parte das empresas desconhecem a legislação. Então, quando a gente está falando por supermercado, por exemplo, que você pode pegar a sua marca, botar num kimono de um atleta que vai disputar uma competição de jiu-jitsu, onde rápido que dou, onde ali você tem um público cativo, um público fiel, são milhares de pessoas que se movimentam, que assistem às competições, tem as famílias, tem as comunidades que se envolvem, e você vai ali praticamente fazer um patrocínio de graça, porque você vai pagar para o atleta e você vai abater do tributo que você já iria pagar. Então, é um negócio formidável, quer dizer, você vai ter a sua marca exibida praticamente gratuita, porque você já ia pagar esse tributo, e você passa a ser isento do tributo em troca de financiar competições esportivas. Mas ainda há um desconhecimento, eu até falei com o Vicente da Sudés, que a gente precisa ter uma campanha de esclarecimento, de aproximação das empresas com os atletas, para a gente fazer com que o Faz Atleta, que é uma lei fantástica, ela possa sair do papel. Uma outra coisa que a gente precisa é diminuir a burocracia, porque realmente é uma burocracia muito grande. Claro que a gente sabe que tem os controles do Tribunal de Contas, tem toda a legislação para você cumprir, para evitar fraudes. Então a gente precisa ter uma coisa muito rigorosa para que um projeto bom não caia do descaso e do descrédito. Mas é necessário reduzir as burocracias. Então foi aberto agora o novo edital do Faz Atleta, está no site da Sudés, para quem quiser conhecer um pouquinho. A gente tem feito um esforço, inclusive, de capacitação. Eu quero até registrar aqui o presidente da Federação Baiana de Tênis de Mesa, nosso querido Paulo Carneiro, não é o Paulo Carneiro lá do Vitória, não, pelo amor de Deus, é o Paulo Carneiro da Federação do Tênis de Mesa e também o nosso querido Agnaldo Santana, que é da Federação Baiana de Taekwondo. Eles têm feito a nosso pedido cursos de qualificação e de capacitação para pessoas que queiram desenvolver projetos na área do esporte. Então criar uma associação, se cadastrar do Faz Atleta, ter acesso a recursos públicos, registrar as federações e as entidades como utilidade pública, tudo isso tem que ser votado na Câmara de Vereadores, votado na Assembleia Legislativa. Então contem conosco aí nesse trabalho de consultoria, vamos dizer assim, e eles têm nos ajudado muito, inclusive gratuitamente, dando aulas, fazendo teleaulas, explicando como é a documentação para a gente poder fortalecer o esporte aqui no nosso estado. É uma coisa que eu estou muito dedicado e a gente tem feito um esforço muito grande, tem surtido o efeito, mas claro que ainda falta muito para essa caminhada ela chegar a todo o estado da Bahia. Gostaria de ouvir o... ... ... por Augusto, né? Está me ouvindo aí? Está me ouvindo tranquilo? Como foi falado, Augusto, ele conseguiu fazer essa ponte, né? Um elo entre a situação aqui de Salvador, que tem uma... uma linha partidária e a Sudésbio, né? Então, como foi falado por Augusto, nunca antes houve essa interação, né? Que é justamente muito necessária, independente do viés político-ideológico, essa interação é prol do esporte. E se o senhor tivesse que falar para o Augusto, mas sobre as demandas esportivas aí em Santo Antônio de Jesus e pelo que o senhor observa dentro do Recuncavo Baiano, quais seriam essas demandas independente da arte marcial? Pronto, bacana. Antes de mais nada, eu quero iniciar o que significa a Liga que nos foi perguntado anteriormente. A Liga é uma união de equipes independente de bandeira. E a... com o nome Liga facilita você fazer as suas atividades não só na cidade de Santo Antônio de Jesus, mas em toda e qualquer cidade onde, porventura, os professores com as suas com as suas academias estiverem ligados com ela. É aí, aí entra o nosso suporte no que se diz efeito a isso. Bom, aí, já que estamos nessa... nesse bate-papo aqui com o vereador Augusto, gostamos, já sabemos da sua eficácia no trabalho, que ele não para, eu conheço aí, não para incessantemente, que nos desse, mesmo distante, nos desse um apoio necessário para que cada vez mais possamos idealizar bons eventos aqui na cidade, né, e que levasse o conhecimento da Sudesp direta e indiretamente aquilo que a gente está querendo falar, né, que a gente está propondo para uma sociedade melhor. Augusto, deixa eu te interromper de você falar, Augusto, só deixar um abraço aqui, é Geraldo Machado, é uma pessoa que eu gostaria que você conhecesse, advogado também, como você, hoje ele é diretor da Federação de Rappi do Esportivo e Cultural, não é isso mesmo, Mestre Botelho? Isso, o Geraldo Machado é um grande amigo nosso, aliás, Augusto até conhece, né, ele é diretor da Federação Baiana de Rappi do Esportivo, Cultural e Educacional da Bahia, que me ajuda na parte burocrática do Rappi do. Então é uma pessoa que eu gostaria que você mantivesse um contato, eu sei que sua demanda é enorme, mas falar sobre isso, deixa um abraço aqui para a Dariane Castro, para a Dona Maria das Graças, para o doutor Mauro Freitas, como já falado antes, e é o seguinte, Augusto, te interromper rapidinho, dentro do que o mestre falou, eu pedi para ele falar sobre essa demanda no Recôncavo, que eu estava batendo papo com um professor ontem, e eu vou resguardar o nome, porque eu não pedi a ele autorização, mas a gente falando sobre isso, e ele falando sobre a luta constante dele, junto à prefeitura da cidade dele, é uma cidade pequena, e que a luta não iria parar, mas que ele não conseguia nada, e justamente dentro do que você falou, às vezes nós não procuramos o poder público, e quando procuramos temos muitas negativas, é óbvio, não pode ser projetos estapafúrdios, não pode ser projetos megalomaníacos, há uma lei de responsabilidade fiscal, mas sabemos também que há verba para o esporte, e percebemos que muitas vezes essa verba fica presa a um grupo de amigos, do prefeito, do secretário, do vereador, então que isso fosse mais aberto, isso fosse mais democrático, então é isso a minha fala. Muito boa, mestre Márcio, quando a gente elaborou o plano decenal do esporte lazer, a ideia é que o esporte se transforme em política de Estado e não de governo, porque os governos passam, mas a política pública para o esporte continua, então nós construímos o Ministério do Esporte, fortalecemos, aumentamos o orçamento, quadruplicamos o orçamento do Ministério do Esporte, fizemos várias iniciativas, não só no esporte de alto rendimento, mas no esporte educacional e de participação, o maior exemplo foi o programa Segundo Tempo e também o PELC, trouxemos aqui para a Bahia 100 núcleos do PELC, o PELC é o programa de esporte lazer nas comunidades, que agregava várias comunidades e com sete modalidades esportivas, com professores e recebia uma bolsa para poder dar essas aulas, com equipamentos esportivos, com materiais financiados pela Sudesb, e pelo Ministério do Esporte, mas aí veio um novo governo, acabou com o PELC, acabou com o programa Segundo Tempo, fechou o Ministério do Esporte, quer dizer, o esporte fica oscilando, se tiver um governo ali com uma visão mais avançada sobre o esporte, ele tem investimentos, se não tiver, fecha tudo, aí interrompe toda a programação, acaba com um plano que foi elaborado por dez anos, porque quando você elabora um plano de dez anos, você no mínimo vai passar por três governos, no mínimo, porque o governo, o governo de quatro anos, oito, ainda tem os dois anos aí de outro governo, então quando você elabora um plano de dez anos, você não está olhando para o governo do momento, você está olhando para um projeto de país, e infelizmente o esporte, ele sofre muito com isso, a cultura também, mas em especial aqui, Jacapão tem esporte, ela sofre muito com isso, eu estou, Geraldo, aqui fazendo esse diálogo, eu queria aproveitar que você fez essa afirmação, Mestre Clóvis, sobre a organização, a parte administrativa da Federação de Rápido e Dor, para ressaltar que muitas vezes as pessoas assistem uma competição ou acompanham um treinamento e não sabem todo o esforço de retaguarda documental, financeira, administrativa, que é necessário para botar o esporte de pé, quando você vê uma competição lá do Rápido e Dor, do Jiu-Jitsu, você vê um grande evento do vôlei, do basquete, qualquer modalidade, muita gente não imagina o tamanho do esforço, o tempo dedicado para poder sair do papel desses projetos, é um negócio, eu acompanho assim de perto e sei o quanto vocês que se dedicam a isso, organizar federações, associações, são assim, abnegados, porque é de fato uma dedicação muito grande para poder agregar valor ao esporte, e o valor que a gente fala não é o dinheiro, é o valor de você ter pessoas envolvidas com aquela causa, com aquela pauta, então fico muito feliz de caminhar ao lado de vocês, porque eu sei que são pessoas, são seres humanos fantásticos, que dedicam parte do seu tempo em prol de uma causa coletiva, e isso é muito importante. Aproveitando a sua fala, vereador Rússio, eu gostaria até de agradecer ao doutor Mauro Freitas e à doutora Gessilma Freitas pelo apoio que vem nos dando nos nossos eventos, hora feito aqui no Reconcavo, e até em Salvador, como você pôde presenciar algum tempo atrás, nós fizemos um evento de rapidor e levamos a equipe médica também para lá, que está conosco naquele evento lá no ginásio dos bancários também. Eu agradeço a eles e eles estão aqui na live conosco. Augusto, eu percebo você é ouvidor, ouvidor da Câmara, e assim, eu te vejo ininterruptamente praticamente todos os dias atuando, questão de vacina, é incansável. O que é bom, o que sirva de exemplo, e eu gostaria de saber se você tem alguma pauta dentro do esporte de Salvador, sabemos que as demandas estão limitadas nessa fase de execução por conta da pandemia, mas as demandas de projetos, como é que está? Mestre, eu citei aqui no início da live, nós tivemos uma importantíssima reunião entre o superintendente da SUDESB e o secretário de esporte de Salvador, foi uma reunião muito construtiva, apresentamos várias ideias, tem projetos em andamento, citei aqui o Congresso Brasileiro Olímpico, mas eu estou defendendo que a gente volte com o PELC, o PELC é um programa do governo federal, a gente não pode usar a marca, mas a SUDESB já anunciou, eu e junto com outros parlamentares, juntamente com o superintendente da SUDESB, vamos apresentar um projeto, e o secretário do Trabalho e Esportes que eu quero registrar aqui, o Davidson Magalhães, que é o secretário estadual, vai ser lançado agora, ainda esse ano, o programa Lazer por Toda Parte, que é um programa similar ao PELC, tem outro nome, porque a gente não pode usar o mesmo nome, infelizmente o Ministério do Esporte foi extinto e também acabaram com o PELC, nós vamos relançar esse projeto chamado Lazer por Toda Parte, vai ser com investimentos da SUDESB, nós estamos lutando para que a Prefeitura também aporte recursos para chegar em mais locais, em mais bairros, porque tem um custo, não é barato um projeto desse, você tem que pagar o professor, comprar a bola, a camisa, ter o espaço para realizar a atividade, então aqui, no Ginásio dos Bancários, foi uma das sedes do PELC, já coloquei o ginásio para ser uma das sedes do Lazer por Toda Parte, novamente, no nosso núcleo do Ginásio dos Bancários, 400 pessoas praticavam atividades físicas regularmente, de modo gratuito, quando o PELC estava funcionando, e a maioria mulheres, e a maioria mulheres idosas, o que é muito importante, porque gerava integração, criava o senso de consciência corporal, e sem dúvida, foi fundamental, vizinhas que nunca se falaram, passaram a se falar no PELC, foi um negócio assim, extraordinário, que ultrapassava, inclusive, as questões de saúde, porque os ganhos de saúde são extraordinários, mas também teve os ganhos comunitários, que foram muito fundamentais, a gente quer retomar esse projeto, também levamos esse projeto para o subúrbio, em plataforma, os eventos eram realizados ali na Ampla, que é a Associação de Moradores de Plataforma, foi um negócio fantástico, assim, eu fiquei entusiasmado, então um dos projetos é a retomada do lazer por toda parte, eu estou defendendo que a gente retome a Conferência Municipal do Esporte, a Conferência tem o objetivo de elaborar, planejar, ouvindo as pessoas, então a ideia é que a gente tenha uma Conferência Municipal do Esporte no próximo ano, para dar a oportunidade de todas as modalidades serem ouvidas, apresentarem as suas demandas, passar a ter uma política pública municipal do esporte que não fique refém do interesse do prefeito de ocasião ou do secretário de ocasião e que seja algo permanente. Também estamos defendendo em várias iniciativas com projetos de indicação, aumentos de investimento, quero aqui antecipar um projeto que nós estamos desenvolvendo para a Capoeira, Salvador é a cidade da Capoeira, mas infelizmente investe muito pouco nessa área, a gente fez reuniões recentemente com a Capoeira em Movimento, que é um movimento dos capoeiristas aqui da cidade, então a gente está investindo também nessa área, construindo iniciativas, na área do jiu-jitsu, mestre, a gente já teve diálogos sobre isso, no Rápido que Dô, mestre Clóvis Botelho, tem canal aberto conosco, tem várias modalidades que tem reunido conosco também, não é fácil, a gente vai bater na porta, o não a gente já tem, a gente vai em busca dos cinco, e a gente tem feito esforço, algumas coisas têm saído, outras não, mas a gente não deixa de lutar pelo fortalecimento das diversas modalidades que existem aqui na cidade, então a gente vai continuar lutando pela valorização, por mais investimentos e pelo fortalecimento do esporte em Salvador e na Bahia. Professor Calil fala aqui, vocês sabiam que existe uma escola nos barris antiga, igual a Scalmour, que está praticamente abandonada, e seria um excelente espaço para um centro multiesportivo, aí tem que ver qual é a gestão dela, se ela é estadual ou municipal, né, Calil? Você sabe alguma coisa, Augusto, sobre essa escola? Eu quero até aproveitar, eu conheço, conheço a escola Scalmour, eu quero até aproveitar para registrar que a maioria das escolas da cidade, isso vale para o interior também, não tem nenhum local para a prática esportiva, a gente fez uma pesquisa, na verdade, a própria prefeitura de Salvador fez uma pesquisa, e tem um diagnóstico sobre as quadras aqui da cidade, rapaz, na rede municipal de Salvador, 60%, isso antes da pandemia, pessoal, 60% dos alunos da rede municipal de Salvador não participaram de nenhum campeonato, gincana, torneio e outras atividades relacionadas a esporte nos anos de 2018 e 2019, antes da pandemia, na maioria das escolas municipais, o local para a prática da educação física é o pátio, não é a quadra, porque somente em 23,89% das escolas de Salvador tem uma quadra adequada para a prática esportiva, então estamos dizendo que de 10 escolas, somente 2, duas escolas tem uma quadra para a prática esportiva, então você já começa o problema ali, se a escola não estimula a prática da atividade física, se ela não orienta, se ela não tem um espaço adequado, então vamos criando também gerações sedentárias e aí você explode os índices, porque isso vai estourar no SUS, custos para você segurar a hipertensão, diabetes, obesidade e tantas questões cardiovasculares e tantos outros problemas que são decorrentes da falta na prática de atividade física, se você não estimula na criança, você tem uma série de problemas, tem um diagnóstico nacional do esporte, Márcio, produzido pelo Ministério do Esporte, o último diagnóstico, que pararam de fazer isso, mas o último registrou que 26,8% das crianças e dos adolescentes de até 15 anos de idade abandonaram a prática esportiva, nós estamos falando que 30%, se imaginem, imagine Márcio, imagine Clóvis, quando vocês tinham 15 anos de idade, a gente está ali na flor da idade, da energia e tal, a gente está falando que esse público de até 15 anos de idade, 30% dele abandonou a prática esportiva no Brasil e os fatores que fazem as pessoas abandonarem a prática esportiva, aí são vários, dentre eles, não tem quadra nas comunidades, as escolas não têm também violência, as comunidades também afastam as pessoas do esporte, a necessidade de trabalhar para poder sustentar a família, também muitos jovens abandonam a prática para poder pagar as contas da família, sobreviver, comprar alimentos, então é importante isso, entre 16 e 24 anos, 45% dos jovens abandonam a prática esportiva, ou seja, quase metade da população, então quando a gente fala, vai chegar agora as Olimpíadas, aí a gente olha para as Olimpíadas e quer olhar o quadro de medalhas, a gente que é brasileiro, patriota, eu mesmo me emociono, adoro as Olimpíadas, acho uma competição fantástica, eu tive a oportunidade de ir no Comitê Olímpico Internacional, na Suíça, participei de algumas atividades importantes no mundo olímpico, tive assim, eu sou muito emocionado pelas Olimpíadas, mas não dá para a gente achar que vai chegar nas Olimpíadas e a gente não fez o dever de casa, porque o dever de casa é esse aqui, é acolher esses jovens, acolher a comunidade, criar uma sensação de prática esportiva e achar que vai colher bons resultados nas competições de alto nível, uma coisa está umbilicalmente ligada à outra, claro, em algumas modalidades a gente consegue se sobressair por abnegação, por dedicação, por transpiração, dos atletas, dos treinadores, mas não temos uma política pública permanente voltada para o esporte brasileiro, e isso que falta. Você vai a países como Cuba, Cuba é um país pobre, um país que tem muito mais dificuldades que o Brasil, sofre um bloqueio econômico fantástico, mestre Sérgio está aqui, a gente trouxe pugilistas de Cuba, pugilistas. Por que Cuba é uma potência esportiva, sendo um país muito mais pobre? Não vou nem comparar com os Estados Unidos, nem com o China, são as duas maiores potências esportivas hoje no mundo. Mas comparar com o país aqui, com Cuba, um país do Brasil que tem 210 milhões de habitantes, muitas vezes fica atrás do quadro de medalhas para um país como Cuba. Então, tem que aprender o que eles fazem lá. Eu tive a chance de ir em Havana duas vezes, e é um negócio impressionante, porque mesmo na comunidade mais pobre, tem ali coisas organizadas de basquete, de ginástica olímpica, de boxe, de artes marciais, de várias modalidades, atletismo, então a febre, e é um negócio que começa na escola, a carga horária da educação física no currículo escolar de Cuba é três vezes maior que a do Brasil. Tem contraturno escolar, a criança fica na escola o dia inteiro, então ela já assimila, porque ali você vai desenvolvendo, pessoal, porque nem todo mundo vai virar atleta de alto rendimento, é verdade, nem todo mundo, e o esporte não é só para o alto rendimento, o esporte é para a vida, para a saúde, para a integração, para o bem-estar, a maioria, inclusive, não vira atleta de alto rendimento, mas se na peneira, quando você passa a peneira, metade dos jovens de até 24 anos no Brasil abandonam a prática esportiva, significa dizer que nessa metade aí nós estamos perdendo talentos também, que poderiam estar no alto rendimento. Quantos amigos nossos, dos nossos bairros, eu mesmo lá no Cabo Laceiro, quantos atletas aqui o cara era craque no futebol, no vôlei, e nunca teve a oportunidade de virar profissional? Quantos nossos aqui? Então a gente precisa pensar nisso, que são vidas, e muitas vezes essas vidas, outras coisas, como tráfico, crime organizado, acaba vencendo a batalha da gente, então é necessário pensar isso, esporte, pessoal, não é uma coisa supérflua, é uma coisa essencial para uma nação, inclusive para um projeto de nação, e eu acredito muito que a gente pode resgatar isso, começamos a fazer isso, na década do esporte, e infelizmente foi interrompida, isso tudo por decisão política, então a gente encara que politicamente também, nós, desportistas, pessoas envolvidas com esporte, temos que nos organizar, também inclusive votar, eleger, construir plataformas políticas para defender as nossas causas e as nossas pautas, não vamos achar que vai cair do céu, as coisas são organizadas e dependem de esforço, e o esforço inclusive de se envolver politicamente nas decisões. É isso, meus amigos, eu penso que duas disciplinas que deveriam ser postas desde a primeira infância seria trânsito e política, não adianta a gente ter um executivo de um lado, um legislativo de outro, mas enfim, eu vou falar sobre duas situações aqui, Augusto, gostaria que você respondesse, e aí fazemos as considerações finais, sendo que essas considerações finais podem ficar à vontade em relação ao tempo, que eu sei que ambos têm demandas aí, tanto você quanto o Maestro Clóvis e Botelho. A primeira foi uma fala sua, que estava no meu cronograma aqui, que seriam os jogos de juventude, não precisa ser jogos mundiais, jogos municipais ou jogos estaduais de juventude, sabemos que a pandemia da Covid-19 segura essa pauta, mas é algo que não vem existindo em Salvador há um tempo, e na Bahia também eu não vejo, eu vejo os jubis, que são os jogos universitários, e a segunda pauta é um pedido pessoal que eu estou ali fazendo em rede internacional, que esse vídeo vai ser visto em vários países, é sobre, eu gosto de estudar as artes marciais praticadas na Bahia dentro do blog de estrangular no Tezequiel, tem material para um livro já, e nós temos aqui uma grande figura chamada Ari Correia Dantas, é um grande mestre, desconhecido ou esquecido por muitos, eu até estava dando, conversando com o mestre Clóvis, que apoio depois que dá certo não é apoio, é ponga, ninguém falava do mestre, a gente começou a falar, 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 ele começou a receber a visibilidade menor do que a que merece, mas já está tendo uma visibilidade e aí está chegando pessoas, e Augusto, esse rapaz, ele tem um um diploma assinado por um mestre chamado Massami Oguino, uma relíquia, um historiador do Pará, de Manaus, quando viu o certificado dele, falou, rapaz, eu quero uma cópia desse certificado, é uma relíquia, Massami Oguino, um grande nome japonês, eu já marquei a FEBAJU várias vezes, a FEBAJU, que é a Federação Baiana de Judô, talvez não viu e se viu, não se pronunciou, as próprias confederações de Jiu-Jitsu também não se não se manifestam, a não ser com a nossa briga, e aí o que eu quero lhe pedir, eu quero lhe pedir um reconhecimento partindo da Prefeitura, o seu, ao mestre Ari Correadanta, grande mestre em Judô, em Jiu-Jitsu, em Goshin Jitsu, hoje é um senhor de 80 e poucos anos, mas por consequência da vida, está acamado, não está bem de saúde, e gostaria desse reconhecimento a ele ainda em vida, não gostaria desse reconhecimento pós-mortem, então esse é um pedido pessoal, gostaria que você falasse sobre esses jogos, e que depois os senhores façam as considerações finais, muito obrigado. Márcio, é muito bom, eu acompanho, eu sou seguidor do blog, Estrangulamento Ezequiel, sei da sua capacidade de produção, de pesquisa, porque você faz uma pesquisa histórica sobre as coisas, tem muita coisa legal lá, tanto, e quem ainda não segue o Estrangulamento Ezequiel no Instagram, é muito legal, porque ele resgata a história, não só do Jiu-Jitsu, uma das artes marciais aqui na Bahia, resgata fatos do passado, mas também fala sobre golpes, questões de treinamentos, coisas atuais também, então um negócio muito legal, muito legal mesmo, acompanho o seu Instagram, parabéns pelo seu trabalho, conte comigo, para a gente valorizar o mestre Ari, a gente tem na Câmara Municipal algumas honrarias que podem ser concedidas, claro que depende da votação, tem que votar em votação, a cota de honrarias por vereador, ela é de três no máximo por ano, que a gente pode fazer o título de cidadão da cidade, tem a medalha Tomé de Souza e tem outras premiações lá, essa cota minha no caso deste ano já esgotou, a gente pode organizar algo para o ano que vem, a gente pode construir isso, fazer um projeto, resgatando a história do mestre Ari, fundamentando, e submeter a votação na Câmara Municipal para a gente poder homenageá-lo, e eu acho muito bom o que você está fazendo, que é o resgate da história do esporte e nesse caso aí é do judô, você falou? Do judô e do jiu-jitsu. Do judô e jiu-jitsu, então resgatar a história do judô e do jiu-jitsu aqui no nosso estado através de referências, de pessoas que construíram isso, então muito bom, parabéns por você buscar essa iniciativa e conte comigo aí para a gente conversar, depois a gente troca alguma ideia aí para a gente pegar um pouquinho mais da fundamentação da história, para a gente apresentar um projeto na Câmara Municipal. A outra coisa que você citou sobre as competições, a Bahia sediou há dois anos atrás os Jogos Universitários, o jubis, a maior competição universitária do país, e eu acompanhei o jubis, tanto quando a Bahia se candidatou, quanto a própria competição em si. É impressionante como no jubis, os estados que mais conseguem obter medalhas são exatamente os estados que mais investem no esporte educacional, os estados mais ricos, do sul e do sudeste, você pega estados como Santa Catarina, Paraná, os caras chegam aqui, meu irmão, com a multidão de atletas, de treinadores, uma infraestrutura que você fica assim, meu Deus, como esses caras conseguiram, então eles estão mais avançados do ponto de vista da estratégia de política pública voltada para o esporte. Os jebes existem também, que são jogos escolares brasileiros, mas a gente precisa fortalecer no município, é isso, fazer uma competição estadual custa muito dinheiro, é transporte, é hospedagem, fazer uma competição no local com certeza é mais barato, a gente vai estimulando também, começa pelo município, acho que a gente precisa criar uma onda. A Sudesb tem feito isso, tem feito isso, eu sou testemunha de que há um esforço em curso para que isso volte a ser uma prática, a Bahia já teve uma das principais competições do país, que são os jogos da primavera, quem lembra aí na antiga Fontenova, várias modalidades, era um negócio que lotava Fontenova, eu era criança ainda nessa época, mas quem é mais experiente vai lembrar dos momentos marcantes do esporte aqui do nosso estado, tinha o Balbininho, lotava com competições também, e a gente precisa retomar isso, acho que a gente tem um estado que ama o esporte, a Bahia realmente tem muita gente que está em várias modalidades e tem pessoas com muito talento e a gente precisa estimular, e eu concordo com você, essa vinculação do esporte com a educação é fundamental, infelizmente é o que eu citei dos números, o diagnóstico do esporte revela claramente a perda de talentos que nós temos num país em que 45% dos jovens de até 24 anos declararam na última pesquisa que é de 2017 que deixaram de praticar atividade física quer dizer, num país como esse não tem como avançar a gente precisa retomar um caminho para não perder metade da nossa juventude para outras coisas inclusive para coisas ruins que levam a situações muito preocupantes então contem conosco muito obrigado mestre agradeço imensamente mais uma vez pelo convite para a gente poder participar desse bate-papo e finalizo ouço é isso? tamo juntos eu quero agradecer Márcio a você a oportunidade ao vereador Augusto e deixar aqui meu abraço ao meu irmão Beto, Calil Nilson Júnior todos os meus alunos que porventura fizeram presente na live nos dando a audiência e não esquecendo também de mandar um grande abraço para o nosso presidente da liga de honra o mestre Charles Grace todos obrigado a todos até a próxima obrigado